Quanto maior a variedade de produtos que você tem na sua loja, mais você vende. Nesse vídeo eu quero te apresentar os nossos enfeites decorativos em cerâmica. Conhece a nossa linha completa? Tem um link abaixo na descrição desse vídeo para você baixar o nosso catálogo completo, muito mais do que nós temos aqui, tá bom? Eu sou Elton Buriano, somos fabricantes de produtos em cerâmica na cidade de Porto Ferreira, na empresa Cerâmica Burguina. E aí pessoal, aqui a gente colocou esses itens decorativos, esses enfeites decorativos para mostrar para vocês. Então, vamos começar aqui, desse lado, um elefante decorativo, aqui um anjinho, gatinho decorativo, girafa. Pessoal, essas estatuetas ou enfeites decorativos, isso é super legal. Nunca sai de moda, tá? Você precisa para aumentar o mix dos seus produtos. Pinguim de geladeira, a gente tem outras cores também. Eu falei para você, baixo o catálogo. Lá tem todas as cores dos pinguins. A gente tem o pinguim clássico, tá? O branco e preto, aquele pinguim clássico de geladeira. Outros produtos. Cachorrinho é cofre, tá? Um cofrinho aí para a sua casa. Cacto, colorido, vermelho, amarelo, em vários tons. Tudo isso é legal, várias cores, né? Um outro cofrinho aqui, olha só. O cachorrinho, inclusive a gente tem um vídeo que... Deixa eu mostrar um pouquinho melhor, olha só. Então, é um cofrinho decorativo. A gente tem um vídeo. Clica aqui em cima que você vai conseguir acessar o vídeo, tá? Continuando, pessoal, olha só. Abacaxi decorativo. Um outro abacaxi um pouquinho maior, né? E esses enfeites aqui, para finalizar, olha só. Todo com bolhas, todo trabalhado. Tanto nesse tom meio verde-água, turquesa, né? E esse no tom pérola também, com detalhezinho aqui. O pérola também, que é super legal. Então, pessoal, são alguns produtos para você aumentar o mix da sua loja. Porque a gente sabe que é importante. Você que vende artigos de presente, né? Você que vende itens decorativos, tudo isso. Isso não sai de moda, tá? É super importante você ter na sua loja para você vender mais. É isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Lembrando, novamente, pessoal, isso é parte da nossa linha. Tem o catálogo. Clica no link na descrição do vídeo. Você vai baixar a linha completa. Nós somos fábrica, tá? A gente fabrica produtos em cerâmica na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. A gente tem a nossa loja. Nós somos fabricantes, tá bom? Obrigado, novamente. E até a próxima. E aí E aí E aí